Esse é o Ricardo, o verdadeiro funcionário da Brahma, e não o ator do comercial da TV. Ele é o cara que equilibra os lúpulos para fazer uma Brahma perfeita. Mas, lúpulo? O que é isso? Um cereal, uma cor, um pássaro? O lúpulo é uma flor que não costumamos ver muito no Brasil, mas que você pode sentir em cada gole de cerveja. Ele é um ingrediente da Brahma, assim como a água, um malte, um milho e a levedura. Na natureza, o lúpulo é assim, bonitão. Mas na cervejaria, ele já chega pronto para o trabalho, compactado, mas fresquinho. A Brahma tem um lúpulo que vem dos Estados Unidos e outro que vem lá da Alemanha. No começo da fervura, entra o lúpulo que dá mais sabor à cerveja. Depois, é a vez do lúpulo mais delicado, o do aroma. E depois de equilibrar dois lúpulos importados para fazer uma Brahma perfeita, o Ricardo fica se sentindo reconhecido, valorizado. Quando você se sente, isso pede Brahma. Brahma, cerveja, é assim que se faz. Beba com moderação.